Não, chega rapaz, chega de tanta sandália, uma sandália por semana, essa sandália não dura Resolvido o problema, comprei uma sandália pra durar sua vida toda Sandália infinita Resistente a ar, fogo Imagina a sandalhada dessa na cara de um Ai, só de boa com minha nova sandália O ruim dela é que você anda dentro de casa e parece que tem um cavalo chapeado Eu vou ter que comprar mais duas dessas pra me dar pra dois amigos meus Se quiser adquirir a sua, vai ali no ferreiro ali, ó, do cara Toda festa que eu vou, o povo quer me roubar, mano De boa